Oh piranha não passa mal, oh piranha não passa mal No baile do serrão tô trepado de farafau No baile do serrão tô trepado de farafau Sacolha serreca no cano da farafau Sacolha serreca no cano da farafau Oh piranha não passa mal Oh piranha não passa mal Tô trepado no baile Ai caralho